Salve, salve galera! Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Lohan, vai estar passando o meu Instagram aqui na tela. Me sigam lá gente, me mandam uma mensagem, beleza? Que eu estou respondendo todo mundo. Gente, hoje o vídeo é sobre uma finalização, que eu vou finalizar com esse pote da escala, gente, lama negra. Faz tempo que eu estou procurando, gente, esse produto e eu não achava e hoje eu achei. Veja aí que ele tem carvão ativado e esses benefícios que vocês estão vendo na telinha. E, mais importante, que é liberado, né? Aí galera, vou ver agora a consistência do produto, se é bom. Logo de cara, ó, ele é black mesmo. Bora ver se ele é consistente. Bem consistente, como vocês podem ver, galera. Ideal para cabelos cacheados. Que é muito bom. O creme da escala, galera, é muito bom, vocês podem confiar. E aí meu cabelo já está úmido. Veja aí o comprimento do meu cabelo. Meu cabelo vai fazer 5 meses, dia 20. O meu cabelo é um 4A. E aí galera, vou usar essa escova jacaré. Esse pentinho, só para separar as mechas. E essa colher para pegar o produto. E aí eu separo ali a mecha da frente. Gente, eu nunca finalizei assim, separando as mechas assim. Então, relevem aí. E aí eu vou separar as mechas ali. Separo as mechas. Olha, gente, eu estou fazendo assim, né? Separo as mechinhas da frente. Vamos fazer essa finalização diferente. Vamos mesmo tentar fazer ela diferente, né? Então é isso, galera. Eu vou separando ali as mechas da frente. E agora com a colher, eu vou pegar o produto. E passar no cabelo. Com as mãos agora, eu vou fazer a espécie de fitagem no meu cabelo todo. Fazendo a fitagem ali, galera. De início, o creme, ele parece uma... tipo uma geleia. Que entra bastante aí para o seu fio. Que é muito bom, gente. Para cabelo cacheado. Quando você coloca o creme, ele fica tipo uma geleia. Todo melecado. Mas é assim que funciona. Top demais. E aí eu passo na frente. Aí eu vou separando as mechas agora ali. Pela parte mais do meio. Eu não sou muito bom, gente. Em separar a mecha. Comigo é... Tacou o creme e arrochou aí. E faz a fitagem. Primeira vez que eu estou fazendo isso aí, ó. E aí eu vou fazer a fitazinha. Perceba que o cabelo já vai ficando com uma definiçãozinha bacana. Bem legal. Rapaz, quer saber? Esse pente aqui eu vou jogar para ali. Vou colocar na minha mão o produto. E eu vou mexer no meu cabelo como eu faço em todas as finalizações. Que eu separar ali o meio. Divido ali o meio e vou passando ali. Mais fácil, gente. Eu não consigo fazer finalização separando o mecha por mecha, não. Consigo fazer separando mal o dedo lisse. Que tem que separar mesmo. Mas aí eu vou espalhar agora pelo meu cabelo. Meu cabelo já está com um comprimento muito bom. Deixa nos comentários aí que comprimento está seu cabelo hoje. Qual o seu tipo de cabelo. Não esquece aí de deixar o detalhezinho atrás. Para ficar top. E agora eu vou estar passando a escova jacaré. Para desembaraçar todo o cabelo. E assim eu ter mais resultados. Aí vocês podem ver aí. Eu vou fazendo a fitagemzinha. Perceba isso aí galera. Que o cabelo vai ficando super definido já. Que é muito bom. Desembaraça do lado. Desembaraça do outro. E beleza. Veja aí galera. Como é que ficou o creme no meu cabelo. Ficou um pouquinho meio branco. Mas vai sair. Creio eu. Mas os cabelos já estão super definidos. E eu enumei todo o meu cabelo. Agora eu vou chacoalhar o meu cabelo. Mas eu não vou chacoalhar aqui. Senão vai melar a parede aqui. Que gente. Vocês tem que tomar cuidado. Nessa finalização. Que ela. Tipo. Vai sujar. Se você usar a camisa branca. Veja aí. Que o meu cabelo está bem definido já. Já chacoalhei. Agora é só esperar né galera. E esse é o resultado galera. Do meu cabelo. Já tive o volume. Perceba isso aí. Que ele ficou bastante definido. E é isso aí galera. E até o próximo vídeo. Uou. E até o próximo vídeo.